Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com um novo vídeo no canal e hoje, como vocês podem ver, é um especial sobre aquele filme que eu mais gosto, pra mim o filme número 1 da minha coleção, Coração Valente, com Mel Gibson e The Mel Gibson, afinal de contas ele, além de atuar, também foi diretor. Agora, este filme recebeu 10 indicações ao Oscar e foi vencedor de 5 Oscars em 1995. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho dessa minha coleção, que inclui o VHS duplo, o Blu-ray e o CD da trilha sonora. Eu tinha o DVD também, mas infelizmente naquela época eu não fazia questão de ficar com filmes repetidos, mesmo que em mídias diferentes, e acabei me desfazendo. Quem sabe, por ser o meu filme preferido, um dia eu não volte com o DVD. Mas enfim, eu vou mostrar aqui rapidamente a fita VHS pra vocês. Vamos lá, Mel Gibson, Coração Valente, vencedor de 5 Oscars, 95, incluindo de melhor filme. Será que vai focar? Olha aí, a vida sem liberdade não é vida! Olha a lombada. 20th Century Fox. A parte de trás com a resenha do filme. E agora eu vou abrir aqui pra vocês conhecerem a parte interna. O pessoal mais novo aí não vai nem saber o que é um VHS, né? Essa aqui é a verdade. Mas é muito bonita essa edição, olha aí. Vou aproximar aqui, olha que foto espetacular do Mel Gibson. Correndo aí abaixo para o campo de batalha. E aqui nós temos os detalhes, ó. 5 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor maquiagem, melhor efeito sonoro. Certo? Será que vai focar aqui? Vamos ver se vai... E aí, focou! Vou passar novamente. 5 Oscars. E esta é a foto. Muito legal, não? Vou abrir aqui pra mostrar o VHS. São dois VHS, porque o filme ele é bastante extenso. Tem cerca de 3 horas, se não me engano. Olha aí a lombadinha, bonitinha. É da Abril. Aquela fita verde tradicional da Abril. Esta aqui é a parte 1. Fita está em excelentes condições. Olha, se eu fosse vender essa fita aqui, daria uma boa grana, viu? Mas, como eu sou colecionador, é óbvio que eu não vou vender. Ah, da Real! Agora que eu lembrei, este selinho aqui era da locadora, onde eu comprei este filme. Da Real Vídeo, que obviamente não existe mais, infelizmente, né? Ficava aqui no bairro da Moca. Acho que era uma franquia, na verdade. Olha aqui, Real Vídeo. Essa é a fita parte 2. Coração Valente. Bonita, né? Bem bonita. Essa fita, realmente, é muito legal. Olha aqui, ó. Na bandejinha. Passando aqui pra vocês verem. Vou fechar e vou... Passar a parte de trás novamente. Agora com foco melhor. Lombada mais uma vez. Por que não? Vamos colocar aqui do lado. E agora eu vou mostrar o Blu-ray. Essa é a luva do Blu-ray. Versão de aniversário, na verdade. Parte de trás. Tem bastante extras aí. Tem o making of, tem as lendas de William Wallace, jornada de um escritor, entrevistas com elenco, comentário em áudio, enfim, completinho. Legendas em português, espanhol, em inglês, idiomas também, formato de tela 2.35 por 1. DTS HD. Aqui a parte interna é igual a da luva. Eu já falei que é duplo? Acho que sim, né? Se não, eu falo de novo. Vou mostrar o disco pra vocês. Olha aí. Brave Heart. É sensacional esse filme. Se você não assistiu, se você é novo e tá vendo esse vídeo aqui e não assistiu esse filme, corre, cara. Vai atrás porque é um filme sensacional. Se você gosta de filme de guerra, de aventura, de muita ação, vai atrás desse filme. Não perde tempo. Eu não sei se tem Netflix, mas se não tiver, compra o Blu-ray, compra o DVD, se vira. Mas assiste esse filme, cara. Faça um favor pra você mesmo, pra sua cultura de cinema. Assista esse filme que você não vai se arrepender. É sensacional. E se assistir aí num home theater, então, meu Deus, aí você se apaixona, porque é sensacional. Esse é o Blu-ray. E agora, uma passadinha rápida aqui pelo CD da trilha sonora original do filme, Coração Valente. parte de trás, com mais uma foto magnífica aí do Mel Gibson. E vou mostrar agora o disco. Esse aqui é o disco, Braveheart. Vou tirar aqui essa parte, pra mostrar. Ah, só tem isso. Aqui, sem o brilho, fica melhor pra ver. É bem bonito. Enfim, a coleção completa, não? Ok, pessoal? Olha, se você não assistiu, cria vergonha nessa cara e procura esse filme logo, porque você não vai se arrepender, tá bom? É um excelente filme. Fica aí como dica essa sessão nostálgica do filme Coração Valente. Eu fico aqui com esse vídeo, vocês ficam aí curtindo ele, colocando aí os comentários, compartilhem com seus amigos, espero que tenham gostado e até a próxima, ok? Um forte abraço, tchau! Tchau, tchau!